Um grande sinal de compra está para disparar no Bitcoin a qualquer momento, mas temos pontos de atenção que eu quero comentar para você, vou mostrar exatamente o que eu estou fazendo nesse momento no Bitcoin, que está em uma região crítica aqui agora, na minha região, na minha zona de compra que eu tenho comentado para vocês há algum tempo. Então, vamos dar uma olhada, pessoal, não se esqueçam aí antes de mais nada, se você puder deixar o likezinho embaixo do vídeo, faz esse favor aí, que é muito importante, também deixe de comentar, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá, Bitcoin na minha buy zone aqui. Estou aqui comprando já Bitcoin, pessoal, me expondo nessa região, contudo, como o stop ainda, na minha opinião, para poder entrar pesado, ele ainda está um pouco afastado aqui, eu não tive também um volume ali, um sinal claro ainda que a gente pode reverter a partir daqui, eu estou sendo cauteloso ainda, estou aguardando um sinal importante do Bitcoin, que é o volume, que ainda não veio nessa região, estou esperando mais liquidações, mais queda no open interest, aliás, estou vendo aumento de open interest no curto prazo, que me deixa preocupado aqui no Bitcoin, e aliás, o que me deixou, me deixou preocupado também nessa região aqui, eu tenho comentado para vocês também sobre isso, vamos repassar também aqui nesses pontos importantes. Então, vamos lá, qual que é o problema aqui no Bitcoin? A questão é o seguinte, o nosso stop ainda está, de certa forma, um pouquinho afastado, pelo menos aqui eu diria que o Bitcoin perder a região aqui dos 60 mil dólares, aqui seria um stop aqui de 7, 8%, tá? É, dependendo de como você entrar aí, é pesado, tá? Eu acho que é pesado sim, então, para poder ter um ponto para stopar, eu preciso ver volume, eu preciso ver realmente gente perdendo dinheiro, e ainda não vi isso muito claro no Bitcoin nessa região aqui, então, dá para se expor aqui, mas sabendo que o stop, ele está um pouco afastado, ainda não dá para entrar pesado, pessoal, tá bom? Mas vamos lá, qual que é o sinal de compra que eu estou esperando aqui agora no Bitcoin? Vou mostrar para vocês aqui agora, pessoal, está prestes a apitar aqui, qual que é o sinal? Olha só, hash ribbons aqui, estamos aqui muito próximos de ter o sinal de compra, será que a gente vai ter o sinal falso? Por enquanto, não apitou o sinal, não apitou aqui em azul, tá? Mas, a princípio, a gente está agora em uma fase final dessa capulação, estamos aqui praticamente nesse período desde aqui, cerca de 35 dias, isso aqui poderia durar até dois meses, tá, pessoal? Vamos ver se o sinal aqui não é um sinal falso, se der o sinal de compra aqui, a gente pode sim ter uma oportunidade de Bitcoin, contudo, muita cautela, porque nas últimas vezes que a gente teve esse sinal de compra apitando, a gente teve ainda porrada correções do Bitcoin, tá? Esse é o ponto todo, então, por isso que não dá para entrar tão pesado aqui, porque eu não quero pagar um stop de 8% aqui no Bitcoin nessa região, pessoal, tá? Então, tem que ter um ponto para estopar e esse ponto para estopar eu ainda não consegui encontrar no Bitcoin, tá? Essa é a questão que eu estou ansioso desde ontem aqui olhando o mercado, ontem acordei, eu estava deitar, o Bitcoin rompeu 65, tive que levantar a cama para acompanhar o Bitcoin aqui, mas vi que não deu muita coisa, então acabei voltando a dormir, mas vamos lá. Caras, o que eu estou aqui agora esperando? Então, esse sinal do volume aqui no Bitcoin, tá? E olha só o ponto que me preocupa aqui um pouquinho, por que o Bitcoin pode dar uma porradinha um pouco mais para baixo aqui, eu vou mostrar para você, que é o seguinte, ó, se vocês pegarem o indicador do CoinLise, vocês vão ver o seguinte, ó, aqui no semanal, para você ter uma noção, no semanal aconteceu, ó, esse indicador aqui, o de baixo, até vou botar minha tela para o outro lado para vocês poderem ver melhor aqui, porque está um pouquinho ruim, é o seguinte, ó, olha só no semanal, tá? Esses candles aqui no semanal, esses, dois candles aqui no semanal, e olha só o delta do Open Interest, pessoal, olha esse delta do Open Interest aqui, tá? O que que significa isso aqui? O que que significa isso aqui para mim, tá? E acho que para você também tem que explicar a mesma coisa. Significa que a galera estava muito otimista nessa região aqui, abrindo contratos a rodo aqui, a gente teve um aumento grande, um delta muito grande do Open Interest nessa região, quer dizer que o Bitcoin deixou a gente presa, ele se afastou dessa região, se afastou desse candle aqui, ele deixou a gente presa acima, tá? Gente presa acima vira liquidez abaixo, tá? É assim como funciona o mercado, tá bom? Então, se você está preso aqui no Bitcoin com PNL negativo, muito provavelmente o Bitcoin está tentando se mover para buscar o seu ponto de stop ou liquidação. É como funciona o mercado, o Bitcoin não tem piedade de ninguém, o Bitcoin quer o seu dinheiro, é como funciona o mercado. Muita gente está aqui, acompanha os canais do YouTube, compre Bitcoin que você vai ganhar muito dinheiro. Não, o Bitcoin não vai te dar dinheiro, muito provavelmente se você opera futuros, se você não sabe o que está fazendo, o Bitcoin está ali para tirar o seu dinheiro. É como o mercado funciona, pessoal. Trading, na verdade, você contra outras pessoas, você está tentando tirar dinheiro de outras pessoas, é assim como funciona, tá? Então, não tem, que nem eu falo para vocês, não tem distribuição de renda, não é almoço grátis aqui não, pessoal, é um contra o outro aqui, tá? É vocês contra todo mundo, é eu contra todo mundo, que eu estou tentando passar para vocês aqui a minha visão do dia a dia que eu enxergo no mercado. Então, aqui, olha só, como temos aumento do open interest nessa região. Muita gente ficou presa, de novo aqui, o indicador apitando aqui, pessoal, olha só a quantidade de gente presa nessa região aqui. Se você pegar um zoom só nessa zona aqui, só nessa última parte, vocês vão ver aqui, olha só, olha a quantidade de gente presa aqui em cima. Então, o que acontece? O Bitcoin vai corrigir, até onde tiver corrigir, para pegar a liquidez dessa galera, tá bom? É como funciona o mercado, cara. Você tem que entender isso, pelo amor de Deus, senão você vai sempre tornar a liquidez, vai ficar comprando nos piores lugares, vai ficar preso e não vai saber, enfim, não vai conseguir ter disciplina para poder fechar uma operação que está negativa. Então, assim, obviamente, está na minha região de compra interessante, só que, pessoal, isso me preocupa. Esse delta no open interest muito alto aqui em cima mostra que o Bitcoin prendeu gente e pode buscar liquidez mais abaixo, tá? Então, sabendo que o meu stop está ali de quase 8%, eu não posso entrar tão pesado, então esse é o motivo todo, estou esperando esse volume, estou esperando liquidações, quedas no open interest, eu preciso ver agora esses candlesinhos aqui, o delta, eu preciso ver eles vermelhinhos, como se fosse, como aqui, como mais ou menos por aqui, assim, um delta grande, uma queda no open interest grande para poder, sim, de fato, opa, agora, sim, o Bitcoin buscou liquidez e pode, no caso, voltar a subir, tá bom? Então, quando isso não vier, eu não vou conseguir entrar pesado no Bitcoin, então tenha um pouco de consciência em relação a isso, porque isso é importante e a maioria das pessoas não entendem como funciona, de fato, o mercado e acaba aí virando a comida de baleia, conforme eu comentei para vocês na análise de ontem, tá? Então é isso, mas olha só, que interessante aqui, pessoal, olha só, então o Bitcoin está aqui e acho que muitas pessoas estão vendo isso também, está formando uma cunhazinha aqui, uma cunha nessa região, tá? Então, é interessante acompanhar, pode ser que a gente consiga ter esse rompimento em breve aí, até pode ser, de repente, nesse rompimento, pode dar uma abordagem, esperamos aqui ter um volume também, para qualquer um dos lados, né? Se subir a Copa Interest para cima aqui, pode ser já um sinal interessante que o Bitcoin está preparado para ir testar. E meu alvo aqui para buscar essa compra no Bitcoin é tentar pegar essas regiões aqui acima de 75, 76, só que primeiro, essa galera que foi aqui, que ficou presa aqui em cima, tem que ser estopada, liquidada, tá? Senão, fica difícil o Bitcoin subir, tá bom? Então é isso, para onde o Bitcoin pode ir aqui, pessoal? Acredito que a região de 63 mil dólares seria um ponto ideal aí, tá? Onde eu estou com ordens mais aqui, digamos assim, um pouco mais pesadas, mas ainda assim, não é só ordens que eu, que eu entro manualmente, digamos assim, após um sinal, um gatilho, no caso do Bitcoin. Então, como esse gatilho não veio aqui, eu não posso entrar tão pesado, porque o meu stop ainda está, ainda afastado, tá? Mas no 63, o stop já é mais curto, então eu já posso entrar um pouco mais pesado, porque eu sei que eu não vou pagar tão caro ali, né? E pode ser uma, uma zona interessante, tá? Vamos olhar aqui então a liquidez do Bitcoin nessa região, pessoal, tá? Então, é isso que eu estou em jogo aqui agora, eu estou tentando fazer isso aqui, é uma compra por aqui, tá? Para ver se a gente pega essas regiões aqui em cima, tá? E daí a gente pode formar um padrão de distribuição, pode, mil coisas podem acontecer aqui no Bitcoin, eu vou atualizar vocês, mas esse é o trade que eu estou buscando aqui agora no Bitcoin, e várias altcoins estão também em zona de suporte, eu vou tentar hoje à tarde fazer aquela análise das altcoins que vocês pediram nos últimos vídeos, se você pediu no vídeo de ontem, por aí pedir também de hoje, para poder reforçar aí quais são as altcoins que vocês querem que eu dê uma olhada, hoje à tarde eu vou tentar analisar elas, de repente posso até fazer uma live com o pessoal do grupo aí, então participe também do grupo VIP, para a gente poder ver juntos as altcoins aí, pessoal, Entre lá no grupo VIP do Discord, é gratuito para quem for trader afiliado, basta você conectar uma das corretoras que você já opera aí no mercado, eu opero em várias corretoras, são mais de seis corretoras ali, então cria sua conta nas corretoras aqui em cima, tem a parte de afiliados, você cria sua conta em umas corretoras, e você conecta aqui no botão registrar-se aqui, leva um segundo, se você tiver volume na corretora, você já pode participar e tem acesso, vitaliza o grupo, você vai poder também acessar os trades que eu estou atualizando aí, também no dia de hoje, vai ter coisas novas saindo aí, tá bom? Então vamos lá, então estou esperando aqui o sinal no curto prazo, pessoal, Bitcoin em curto prazo, vamos baixar aqui o Tembograf, porque tem algo um pouco ruim acontecendo aqui no curto prazo, vou mostrar para vocês aqui nessa região, a gente está vendo também, um pouco ruim depende, né? Depende, olha só como tem aqui nessa região, pessoal, também está o Open Interest aumentando, vou mostrar para vocês aqui agora no curto prazo, olha só como o Open Interest também, o preço cai e o Open Interest aumenta, está vendo ali? O que significa isso? O Bitcoin prende gente acima, acaba prendendo gente acima aqui de novo, está vendo ali? Olha só o Open Interest aqui do lado, então esse é um problema, pessoal, um problema, o Bitcoin agora precisa romper essas zonas para poder mostrar força, ou pegar essa liquidez do pessoal mais abaixo, está me parecendo aqui que ia dar uma porradinha mais para baixo, eu estou acreditando mais nisso, então vou ver se pega minhas horas de compra lá, até a região de 63, só que eu vou esperar um gatilho e avisarei sobre esse gatilho lá no grupo VIP do Discord, a qualquer momento ali eu posto um grupo VIP do Discord avisar para vocês, pessoal, estou entrando agora pesado no Bitcoin e acredito que essa oportunidade pode vir muito em breve aí, tá bom? Mas é isso, isso me preocupa aqui, o sinal positivo, que eu acho que é positivo e acho bullish para o Bitcoin, é a dominância, o preço está caindo com a dominância subindo, significa que o dinheiro está indo para o Bitcoin, é um excelente sinal aí, essa correção mostra que o pessoal não está se tirando aí nas cheat coins, no Ethereum e nas meme coins e etc, tá bom? Aliás, estou com pena do pessoal da meme coin aí, eu não sei como é que está o pessoal das meme coins, nem estou vendo as meme coins, deve ter tido muito sangue aí nessas meme coins, então cuidado pessoal, cuidado com essas meme coins aí, pelo amor de Deus, bota um dinheiro de pinga, não bota muita grana, porque vocês podem perder tudo, e é o mais provável, ainda mais se você estiver alavancado, eu acho que é bem provável de você perder tudo. Então a dominância subindo com a queda do preço é um bom sinal, então acho que o Bitcoin está aqui próximo de fazer, daqui a pouco um pequeno flashzinho, e dá essa portada de compra, eu estou de olho aqui, eu fiz aí no grupo VIP do Discord. Vamos puxar mais indicadores aqui, em termos da liquidez do Bitcoin, sete dias aqui no Highblock, não tem muita coisa, mas vou mostrar outros indicadores para vocês, que eu estou dando uma olhada também aqui pessoal, inclusive esse novo aqui, que o pessoal do grupo VIP lá avisou para mim, eu não conhecia, opa, olha o Bitcoin dando a pita aqui, olha o Bitcoin apitando, dá uma olhada aqui, está rompendo aqui abaixo, ai meu Deus, tinha que estar ao vivo com vocês aqui agora, está rompendo para baixo no momento, que eu estou gravando aqui o vídeo com vocês pessoal, então vamos ver, vou dar uma olhada aqui, o que está acontecendo, espera aí, espera aí, está caindo o Open Interest, está caindo o Open Interest, mas ainda, ainda podemos um pouquinho mais, não cai muito não o Open Interest, caiu pouco, então para mim eu quero mais sangue aqui, para poder fazer essa compra, eu quero mais sangue, para de fato fazer essa compra no Bitcoin, mas a gente está muito próximo aqui, então o indicador que eu vou mostrar para vocês aqui, é de fato esse aqui, o Coin, o Coinank, você tem o meu Hitmap também, Coinank.com, é uma ferramenta gratuita, e tem também aquele liquidez para vocês analisarem, assim como o Coin Glass, então vale a pena vocês olharem todos esses aqui, olha só como tem liquidez aqui embaixo, o Bitcoin, até a R1 de 63, 63 mil e 700 aqui mais ou menos, então o outro indicador que vocês podem dar uma olhada também, para puxar aqui vários tempos diferentes, aqui no Coin Glass, vocês podem ver os Hitmaps de liquidações, é bem parecido ali, então vale a pena vocês verem se tem confluência nesses indicadores, isso que é mais importante ver se tem confluência, olha só o Bitcoin lá buscando a liquidez, perto da região de 64 mil dólares, inclusive a região de 64 mil dólares, se vocês olharem aqui nesse indicador, no Liquidation Map, vocês vão poder ver que tem também muita liquidez nessa zona, dos 64 mil dólares, vou puxar aqui os 3 dias, se não me engano eu tive isso, 3 dias um dia aqui, por aqui a gente tem bastante liquidez no Bitcoin, é possível limpegar essa região de 64 mil dólares, pode ser uma excelente zona de compra ali, então é onde estou colocando mais ordens do Bitcoin, na região de 63 mil dólares, é o último suporte do Open Intras, mas ainda preciso de um sinal melhor aí, mas estamos muito próximos então do Hash Ribons apitar esse sinal de compra, vamos ver as ordens aqui também do Bitcoin, como é que está indo, temos ordens por ali ainda, tentando segurar o preço, e aqui seria a região que eu estou de olho para fazer essa compra de 63 mil dólares, seria excelente uma compra por aqui, se der sinal, então por enquanto pessoal, nada de grandes volumes, muita gente presa em cima, então preciso esse volume, acho que o começo do vídeo ficou mais explicativo que isso não tem, acho que realmente você entender isso vai fazer diferencial para você no mercado aí, tá bom? O Ethereum, só comentar para vocês o Ethereum rapidamente, também corrigindo o Bitcoin, o Ethereum seguindo o Bitcoin, não tem jeito, mas na minha opinião, grande oportunidade é o ETH, eu estou me expondo no ETH, as correções aqui, eu acho que o ETH muito dificilmente perde a região dos 3.200, começar a perder os 3.200 para mim é complicado pessoal, porque conforme eu falei, vocês têm muita liquidez no ETH, aqui embaixo na região dos 3.000 dólares, então tem que tomar cuidado, porque é um stop muito grande pessoal, só seria mais de 10, 12% de stop, então realmente isso pode, para as pessoas que estão alavancadas no ETH, pode sim fazer um estrago muito grande, então manerem a alavancagem de vocês aí, esperem grandes volumes, mais quedas do open interest ali, para vocês poderem fazer uma exposição maior no ETH, mas vamos ver, eu acho que está em uma região interessante de compra, conforme eu vi comentado com vocês nos últimos vídeos, é uma zona que o ETH poderia buscar, e é a zona que você tem que se expor aqui na minha opinião, só que sabendo que o stop tem que estar abaixo dos 3.200, perdendo os 3.200 na minha opinião, seria caótico para o ETH, a gente pode pegar liquidez embaixo dos 3.000 dólares aqui, e fazer um estrago aí no mercado, tá bom? Daí nesse caso, você stopa e tenta buscar uma compra mais embaixo, né? Então essa é a forma que eu gosto de fazer, eu prefiro fazer isso do que ficar preso, acabar tendo que perder muito mais dinheiro embaixo, tá bom? É como eu gosto de fazer aqui no mercado, eu prefiro stopar do que ter o risco de ser liquidado aí, tá bom? Caros, acho que é isso que eu tenho para vocês aqui, tem os indicadores, tá? Estou aguardando o sinal do Bitcoin, mas realmente a gente está muito próximo a ter sinal de compra aí, tá? Se é que ele já não veio aqui, eu vou dar uma olhadinha com o carro, mas acho que não, a gente não teve tantas quedas assim do Open Interest, tá? Mas cada vez mais o Bitcoin fica pela liquidez aqui embaixo, ó. Vai para a região dos 64.200, tá? E temos muita gente presa em cima aqui, olha só, tá? Então seria um sinal legal se ele conseguisse romper para cima aqui, ó, tá? Romper os 65.600 seria muito bom para o Bitcoin, tá? Mas eu acho que por enquanto não está aparecendo isso aqui, tá? Se acontecer isso aqui, pode ser um sinal legal, porque a gente poderia ter chance de romper aquela cunha que eu mostrei para vocês no começo do vídeo para cima, tá? Mas por enquanto não é o que está aparecendo que vai acontecer. Então ver se ele vai ter força, se tiver força pode ser que nesse rompimento da cunha ele dê essa oportunidade de fazer essa compra. Mas se a Hash Ribbons ainda não apitou o sinal de compra, né? Pode dar uma escorregar um pouco mais para baixo, então tem que ter paciência, tá bom, pessoal? Então no mais é isso, tente participar do grupo VIP Discord, pessoal, tá? Porque tem coisas aqui que eu não vou conseguir colocar para vocês há tempo no YouTube. Dependendo da movimentação do preço, pode ser que eu faça uma live hoje à tarde, se der um sinal legal no Bitcoin aí, tá? Mas é importante que vocês participem do grupo VIP para vocês ficarem por dentro aí, tá bom? Então no mais é isso, um abraço e uma boa terça-feira é isso? Terça-feira, um abraço.